E aí galera do canal, tudo certo? Então mais esse review pra vocês aí, essa bike, que bastante gente me pediu aí essa bike, que é a Rock Hooper Pro modelo 2019. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos fazer um review dessa bike. Então pessoal, Rock Hooper Pro 2019, assim como a Teasel do ano passado, a Rock Hooper Pro também vem em duas configurações, então ela também vem em duas configurações, a Teasel esse ano não vem mais, mas a Pro vem na versão 1, 11, e na versão, como vocês podem ver lá na mesma cor, 2, 10. Então você pode optar se você gosta de uma relação single, ou se você prefere uma relação dupla. Então vamos lá, vamos começar pela single aqui, logo mais a gente mostra a dupla pra vocês. Então ela vem com pé de vela Stout, câmbio traseiro SLX, de 11 velocidades, então K7 já 11,46, ela vem com a suspensão, que foi um dos itens que mudou, no ano passado ela não vinha com suspensão Rock Shocks, mas vinha com uma suspensão da Manitou, esse ano ela passou a vir com a suspensão Recon, então vem com a suspensão Recon, com eixo normal, eixo de 9mm, suspensão já a ar, com trava, vocês conhecem, com os freios lançamento da Shimano, então esse freio se tornou bem legal, que é o Shimano MT-201, freio que ele ganhou já uma estética de freios superiores aí, alavanca e câmbio traseiro, como eu falei, SLX, então essa bike é a versão 1.11, e ela vem em duas colorações, tanto na 1.11 quanto na 2.10, então vamos mostrar ali para vocês a versão preta, achei muito linda, ela vem com esse adesivo mais brilhante aqui, mesma configuração, essa daqui, que é a 1.11, suspensão Recon, uma bike bem legal, Herbert não falou preço, vamos lá, preço sugerido pela Specialized, R$ 7.299, nessa linha Rock Hooper Pro, ó, vamos para a versão 2.10, uma bike bem legal para a galera que gosta, aí, de andar bastante no asfalto, ou pegar um estradão, precisa de uma marcha final já mais longa, essa versão 2.10, ela vem com câmbio traseiro SLX, assim como a outra, porém 10 velocidades, duas coroas na frente, no Deore, câmbio dianteiro Deore, e as alavancas, são Deore, o freio continua o mesmo, ela tem um preço diferente da versão 1.11, então essa, ela vem com um valor de R$ 6.999, preço tabela, sugerido pela Specialized, também nas mesmas colorações, na preta, é um chumbo, na verdade, é uma cor mais, é, puxada para um cinza, e, a azul, que eu achei muito linda a azul, ela é um pouquinho diferente da tonalidade que está no vídeo, a tonalidade do vídeo aí, ficou um azul mais claro, ela é um azul um pouquinho mais escuro, então, uma bike, bem show de bola, para você que gosta, da linha Specialized, então, Rock Hooper Pro, versão masculina, e também, uma bike, que ficou muito show de bola, foi a Rock Hooper Pro Feminina, vamos lá, vou mostrar para vocês também, a Pro Feminina, então, aqui está, a versão da Rock Hooper, a Pro, a Feminina, bike muito show, ela vem, inclusive, na mesma configuração, da 2.10, só que a Feminina, ela não vem com duas configurações, ela vem só nessa configuração, então, câmbio dianteiro, Deore, câmbio traseiro, o SLX, coloração, bem legal, uma bike, para mulherada, muito show de bola, essa cor, vem sendo muito utilizada, em uniformes, ciclismo, então, não vai faltar, opção, para você, fazer uma combinação, então, suspensão, Recon, assim como a masculina, só que ela vem, com preço um pouquinho, diferente, da masculina, 2.10, ela vem por 7.299, a versão feminina, continua ali, o pneu Fast Track, na frente, o Ground Control, então, uma bike já para trilha, pneu mais largo, na frente, uma bike bem legal, e, as plataformas femininas, tanto o selim, quanto, a parte da frente, o Cockpit, guidão, o Manopla, uma bike bem legal, então, espero que vocês tenham gostado, dessa nova linha, da Rock Hooper, nos dias seguintes, aí, vai entrar, as novidades também, mais bikes, para vocês, de reviews, e, valeu por assistir, o nosso vídeo, muito obrigado, não se esqueça, de se inscrever, no nosso canal, valeu, falou, até mais, no nosso canal, foi வ, o nosso canal. o nosso canal, o nosso canal, é, o nosso canal, é, tudo, mais, c relation, nome,